A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor, e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. Jovens Assassinos E aí E aí Amém. 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 Mais longe. Um pouquinho mais longe. Aqui me parece um ótimo lugar. O que você acha? Que tal bem aqui? Vamos, vamos, safado. Estamos completamente sozinhos. Vamos fazer aqui mesmo. É, Dale. Ela não tem a noite toda. Tem. Não acha? É verdade. E então? Que tipo de diversão você quer? Um de cada vez. Juntos. Lombo. Por que você não se sente? Ei, calma aí. Você sempre vem aqui, Tracy? Ei! Você gosta de coisas excitantes? Claro. Gosta de emoção? Depende. Quer sentir a maior emoção que existe? Qual é? para asortistas? Eu quero ir. Eu vou passar. Eu quero ir para escutar. Eu quero ir para frente. Eu quero ir para frente. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. A CIDADE NO BRASIL O que foi? Acabei de ver uma coisa horrível. O que foi? Uma mulher assassinada diante dos meus olhos. Meu Deus, Vicente, um homem. Não, por que? Nesta noite? Agora. O que aconteceu? As pessoas que a mataram não passavam de garotos. Já vi a morte antes, até mesmo o assassinato. Mas nada assim, nada tão frio. Conte-me como foi. Eles se alegraram com isso. Não há impressões digitais, nem testemunhas. Temos uma testemunha, Vicente. Alguém viu alguma coisa. Alguém ligou e contou tudo. Você só não encontrou, hein? Bom, se tiver alguma sugestão... Olha, esta é a quarta vez em três semanas que sou tirado da cama... ...para vir aqui e ver uma adolescente com o pescoço cortado. Eu não quero fazer isso de novo. Temos outra prostituta. Eu, senhor. Fiquem sabendo. Como? Pelo rádio. O que aconteceu com o nosso bloqueio nas notícias? Alguém deve ter deixado vazar. Eu vou até o necrotendo. Ah, isso é ótimo. Eu te ligo. Como foi? Na mesma causa da morte. Só não esquece da gente, tá? Não, não esqueço. Pensei que tivesse de ir ao tribunal hoje. Eu tenho. Só passei para pegar umas pastas. Conseguiu descobrir alguma coisa na cena do crime? Consegui marcas de pneu, uma arma, sangue, mas nenhuma impressão digital. Testemunhas? Nenhuma até agora. Que tal uma identificação sobre a garota? Jane Doe. Assim que Rita chegar, vou pedir que verifique o arquivo de pessoas desaparecidas para ver se encontra a foto da garota. O que? Eu detesto isso. Temos sorte. Encontramos a foto. Alguém em Omar atende o telefone. E eles perdem uma filha. Quantos anos tinha a garota? Quinze, dezesseis. Sabe, Jane, tive um palpite vindo para cá. Se você não tiver conseguido nada, talvez eu faça uma investigação esta tarde. O que é? Deixe-me verificar para mim. Traga-me boas notícias, tá bom? Trazem. Espero. Deixe-me verificar para mim. Deixe-me verificar para mim. Deixe-me verificar para mim. Maurice? O que é? Ainda está no ramo de informações, não é? Pelo preço certo. Eu estou em qualquer tipo de negócio que precisar. Ontem à noite, uma prostituta foi morta no parque. O nome dela era Tracy. Preciso encontrar alguém que a conhecesse. Qualquer pessoa. Achei que a polícia não soubesse o nome dela. O nome dela era Tracy. Isso mesmo. Você a conhecia? Eu não tive esse prazer. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Agora vai ter ajuda. Você pode me ajudar a construir um barco. Vincent, encontrei isso no fundo de um velho baú. É seu. Você se lembra? Devem me ajudou a construir isso. Onde você está indo? Para cima. Eu estava pensando que poderíamos jogar uma partida de adereço. Precisa ir? Sim. Preciso. Por causa de ontem à noite? Vincent, o que você pretende fazer? Você acha que vai encontrá-los? Eu não sei. Mas não posso ficar sentado aqui enquanto procuram outra vítima. Como sabe o que estão? Catherine disse que eles já mataram quatro vezes. E eu os vi. Eu vi como eles mataram. Então, você pretende ir para cima, noite após noite, esperando encontrá-los? E o que faço? Não posso ir ao tribunal e dizer o que eu vi. Tenho que fazer alguma coisa. Vincent, o que você viu ontem à noite foi terrível. E é claro que você está ultrajado, enojado. Mas o que você sente é o preço. O preço da entrada. Quando você se aventura naquele mundo do qual descemos até aqui para escapar. Pai, não podemos escapar disso. O mundo de cima também tem a ver com o que somos, assim como nossas vidas aqui embaixo. Ele nos afeta. Aqueles que buscam refúgio dele trazem lembranças com ele. As crianças que crescem e nos deixam só para aquele mundo encontrar o futuro. Não estamos separados. E quando o mal afeta aquele mundo, afeta nós também. E se é permitido prosperar, nos afeta mais ainda. Vincent, temos pouca escolha em relação a isso. O sistema de justiça deles é só deles. Pertence a eles, não a nós. O que eu vi está em mim. O terror disso pertence a mim agora. E há mais coisas no mundo de cima que não posso evitar. Nem ele vive alguém que o amo. Eu adoro andar de capota abaixada. Deve gostar mesmo, não é, gata? Você gosta de andar com a capota abaixada. Obrigada. Porque eu sei de uma coisa muito melhor. O que você acha? Vamos esticar um pouco as pernas. Vamos esticar um pouco as pernas. Está um pouco frio. Por que eu não deixo de esquentar um pouco, hein, gata? Não, não. Não, não. E um homem chamado Vernon. Lá atrás. Obrigada. É por ali, senhorita. Você é o Vernon? Meu nome é Catherine Sandler. Maurice disse que poderia encontrá-lo aqui. Maurice? E ele disse que era meu amigo. Você pagou para ele? Preciso fazer algumas perguntas. Bem, eu não achei que você estivesse vindo aqui procurar emprego. Estou aqui pela frente. Quem é você? Eu trabalho no escritório da promotoria. Eu vou nessa. Olha, sabemos que haviam dois homens. Eles a pegaram em um conversinho vermelho e você os viu. Os homens que a mataram. Tudo o que precisamos é o número da placa, a marca do carro, alguma coisa que nos ajude a encontrá-los. E depois vai precisar de uma testemunha ocular e um papelzinho assinado. Eu já estive lá, dona. Não estou interessado. Ela era sua, Vernon. Perdeu uma garota valiosa. Não foi uma perda. Talentos novos aparecem todo dia, dona. Sabe o que estão dizendo pela cidade? Que Vernon não pode cuidar das próprias garotas. Se eu encontrar aqueles garotas, eu vou cuidar deles. Pode crer. Mas que mentira. Não me venha com essa. Você nunca mais vai ver. Eles riram de você. E você está escondendo a cara. Eu não vou sentar diante de nenhum tribunal. Faremos tudo o possível para evitar isso. Era uma BMW. Vermelha. Capota preta. Uma faixa preta ao lado. Era um carro bacana. Um carro muito bacana. Eles foram as duas últimas pessoas a pegar em Trace Toffs na noite em que ela foi morta. É o que sabemos. Certo. Os peritos disseram que as marcas de pneus no parque foram feitas pelo mesmo tipo padrão do carro deles. Muito fraco, Kent. Então pegamos amostras de solo dos pneus. Pelo menos temos o suficiente para um mandado de busca. Estamos perdendo tempo. Aquela garota no estacionamento foi a número 5. Não vejo por que está hesitando. Estou hesitando porque são dois garotos ricos de Park Avenue. Agora, se vamos arrastá-los para a lama num caso de assassinato, é melhor que tenhamos certeza. Queridos, estamos abrindo a casa de campo bem cedo este ano. Pensamos que pudessem usar antes que a temporada comece. Por que não me deixe organizar um final de semana para você e seus amigos? Seria ótimo, senhora. Atenção. Você vai participar do campeonato este ano? Eu mandei lavar o iate com areia no último verão e você nem colocou os pés ali. Eu estava planejando passar o verão na cidade. Querido, não é saudável ficar confinado aqui o ano todo? É, gostamos. Uma hora por dia. É tudo o que eu tenho que ouvir. E é mais do que eu posso aguentar. Graças a Deus que a minha morreu. Estou começando a me sentir feliz. Que bom. Sim? Eu acho melhor vocês virem. Não importa se ele está no meio do jantar. Eu preciso falar com ele agora. Este é meu filho Cameron e este é dele. Merci. Oi. Podemos ajudar em alguma coisa? Pode apostar que sim. Não, não, não. Eu acho que sim. Vocês são 30 minutos. Hoje você vem. OK. Se inscreva. Se inscreva. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. O que é isso? Está. Veja que esta era a minha faca. Isso significa que sou culpado por gostar de colecionar? Que tipo de coleção é essa que só tem uma peça? Uma nova. Marcy, você está bem? A mensagem é lá de cima. Tinha que achar você. Está bem aqui. É da Katherine. Muito importante. Talvez tenha caído do bolso enquanto corria para cá. Talvez no tênis. Mensagem curta. Difícil de encontrar. Era muito curta, Marcy. Três palavras. Eles foram pegos. É uma boa notícia. Obrigado. Está bem. Está ótimo. Ah, Maud. Como é que sabia o que dizia o recado de Katherine? Sempre bom dizer. O pai disse isso. Então, as marcas perto do local do crime foram feitas pelas mesmas marcas de pneus do carro do Sr. Benson? Sim. Sem mais perguntas. Sr. Hallowell, foi possível ligar essas marcas especificamente aos pneus do carro do meu cliente? Não. Eu tenho uma estatística aqui da companhia que fabrica esses pneus. Eles estimam que na área de Nova York, aproximadamente 85 mil veículos usam esse mesmo tipo de pneu. O senhor diria que é possível, Sr. Hallowell, que qualquer um desses 85 mil carros poderia ter deixado aquelas marcas? É possível. Sim. Obrigado. O estado chama o Sr. Vernon Tulane. Sr. Tulane, o senhor jurou em depoimento que na noite em que Tracy Toffis foi morta, a viu entrar no carro com dois homens uma hora antes da hora da morte que foi estimada pela polícia. Isso é verdade? Sim. Esses homens estão nesta sala hoje? Sim. Poderia apontá-los para nós? São aqueles dois ali. Está absolutamente certo sobre isso? O quê? Está certo sobre isso? Eu me lembro do rosto deles. Eu me lembro do carro deles. Eu me lembro de tudo. Qual era o seu relacionamento com Tracy Toffis, Sr. Tulane? Protesto. Irrelevante. O senhor vai saber o porquê da pergunta assim que eu ouvir a resposta. Por favor, responda a pergunta. Eu cuidava dela. Não vamos perder o tempo do tribunal, Sr. Tulane. Na verdade, o senhor era o gigolô da Srta. Não responda a essa pergunta. O Sr. Branson está tentando fazer com que a minha testemunha se incrimine. Tudo bem. Vou colocar de outra maneira. O senhor já foi condenado por algum delito, Sr. Tulane? Protesto irrelevante. Falando de credibilidade, Meritíssimo, o passado do Sr. Tulane não é exatamente sem mancha. Negado. A testemunha pode responder. Obrigado, Meritíssimo. Repita. Já foi acusado por algum delito? Eu já fui algumas vezes. Talvez um erro ou dois. Uma ou duas vezes. Uma ou duas vezes. Vamos ver esses erros. Importunação. Agressão. Resistência à prisão. Importunação. Contribuir para a delinquência de menor. Importunação. Este aqui aparece bastante, não? Assalto à mão armada e posse de drogas. Alcoviteiro. Roubo de carro. Fraude. Importunação. Eu poderia continuar, Meritíssimo. Meritíssimo. Eu não sei porque uma promotora de reputação como a Srta. Chandler iria querer acusar dois suspeitos tão improváveis como meus clientes. Mas aqui estamos. Então vamos ver o fim desta farsa. Foi nos apresentado um quadro bem curto de provas circunstanciais. Pouco evidentes. Finalizando com uma testemunha que nenhum júri vai dar crédito. Quando vejo o caso que está sendo apresentado, eu, francamente, não sei porque estou neste julgamento. Eu tenho uma lâmina de barbear. Eu dirijo um BMW. Estou certo de que o Sr. Tulane teria o prazer de dizer que me viu na Rua 42 também. Meritíssimo. Agora são três horas. Podemos estar em casa todos em uma hora. Não tenho mais nada a dizer. Não vai dar em nada. Eu tinha certeza de que ela não ia conseguir nada contra mim. Como foi? Espero que esteja satisfeita, Srta. Chandler. Deveria se envergonhar de si mesma. Meus advogados me aconselharam a não mover uma ação legal contra você. Mas eu aviso. Se esta charada obscena der mais um passo, você vai perder o emprego. Eu levarei o caso direto ao prefeito. Tudo bem. Pai, pai, fique calmo, tá legal? Ela só estava tentando fazer seu trabalho. Qualquer um pode cometer um erro. Eu não cometi um erro. Desista, Chandler. Você levou a pior naquela audiência. Mas as coisas poderiam ter sido muito piores. Descei todos os assassinos se escaparem. Como poderia ter sido pior? Aquela gente poderia ter te deixado sem emprego. Tem sorte de detestarem publicidade mais do que detestam você. Eu não estou com medo deles. Talvez devesse ter. Eles são culpados. Você vive dizendo isso. Sabe alguma coisa que eu não sei? Eu tenho uma informação. Eu tenho uma testemunha. Então, por que você não disse alguma coisa antes? Por que ele não pode depor? Do que você está falando? Por que não? Acabei de saber que você pediu uma continuidade na vigilância do garoto Benson. É verdade, Cat? É. Você ficou maluca? Eu passei o dia todo sendo massacrado por colocar aqueles garotos na frente de um juiz. E agora é isso? Por que? Ela tem uma testemunha. Então, por que ele não testemunhou? Ele não pode. Como assim não pode? Quem é ele? Não importa quem ele é. Este é um caso de assassinato. Eu perdi. Está bem? Então, desista. Quando encontrar sua testemunha, me avise. Até lá. Desista. O que está acontecendo, Cat? Ele não pode testemunhar. Eles fizeram um jogo de matando a garotas. E agiram como se estivéssemos na palma das mãos. Ostentando os privilégios. Estou tão feliz que não tenho visto. Foi nojento. Mas eu vi. No parque aquela noite. Eles sabiam que estavam protegidos pelas famílias. Que podiam fazer qualquer coisa, até mesmo matar. E rir disso. Você está caçada. Pede descansar um pouco. Não consigo esquecer. Isso acontece, sabia? Você vê tanto o abuso quanto o de hoje. Tantas garotas mortas, sem nomes. E começa a se esquecer. Não posso deixar isso acontecer. Nunca esquecerá. Não tenho tanta certeza. A compaixão é uma coisa que não pode ser esquecida. Ela tem uma vida própria. Mas pode morrer. Quando a tem, ela vive dentro de você. Mas... Para viver por ela, arrecar toda a sua força. E alguém para lembrar você? Estou cansada. Semex Lens para lembrar você. Take ahena! Temperinação e navegam. A maioria vai amanhã. Já vai parar aí pra você. Mas não sei o que é aião de amor. E aqui vai amanhã. Seja em casa. Oh, que lindo. Ela abriu uma companhia de balança, Cass. Está brincando. Que ótimo. Era o que ela queria. Devia ligar para ela. Olá, Kate. Posso te chamar pelo primeiro nome? Não. Vinte, somos vinte. O que estão fazendo aqui? Estes são nossos amigos. Karen Alexander, certo? Sim. Dale Mercer. Oi. Nos conhecemos num baile ridículo há muitos anos. Isso mesmo. Este é meu amigo, Cameron Denton. Oi. É um prazer conhecê-la. Prazer. De onde conheço a Kate? Ah, com licença. Kate, você saiu com tanta pressa. O que estão tentando fazer? Apenas tentando ser amigáveis, não vejo por que não. Nós temos tanto em comum. Não temos nada em comum. E estão confiando demais na sorte. Como se chama de mal que foi de quando eu tinha uma chance? Não, eu não acabei com vocês. Vocês vão para trás. O que está falando? Eu sei do que aconteceu na noite. O que você perguntou a Tracey, se ela gostava de emoção. A gente perguntou a ela qual é a maior emoção que existe. Então a gente está sobretudo e se derrubou o pescoço. Mais alguma coisa que quero saber? Quer que eu diga o que estavam vestindo? Escuta aqui. Não matamos ninguém. E se continuar andando por aí, dizendo que... Não me ameace. Nunca mais me ameace. Preciso de uma letrisa. Vem. Como ela sabe o que aconteceu? É como se ela tivesse visto. Ela está fazendo um jogo. Se ela tivesse alguma coisa, teria usado no tribunal. Eu não acho isso. Ela está tentando nos amedrontar. Só isso. Talvez daremos o que ela quer. Olha, cara, ela sabe de alguma coisa. Então vamos acabar com ela agora mesmo. Que maluco? Cara, não perca as estribeiras. Não sou eu que estou perdendo. Tá legal. Ótimo. Você quer matar alguém, mas não ela. As pessoas nos viram com ela. Quem, então? Qualquer uma. Isso não importa. Não. Obrigado, Dale. Você é um grande amigo. Tá legal. Vamos dar uma voltinha, hein? Aqui? É, aqui. Esse lugar é demais. Não é, Dale? É, muito legal. Eu não sou. Sai logo desse carro, droga. O que é com você, hein? É isso aí. Fica calminha. Anda, cara. Acaba com ela e vamos dar o forno aqui. Olha, não liga para o meu amigo. Ele não está de muito bom humor. Vamos. Vamos. Esta noite, nós vamos... Vamos andar até aqui. Tá legal? Nos divertir. Tá? Tá legal. Sim. Posso sentir. O quê? Isso. Não consegue adivinhar. Posso sentir o seu corpo. Eu posso sentir o sangue correndo pelo seu corpo. Quem está aí? O que você quer? Tudo bem. Fica frio, tá legal? Se você está querendo esmola, está falando com uma pessoa errada. Falou. Vai dar uma voltinha. Sabe daqui. Eu mandei sumir daqui. Droga. Vem. O que você quer? Eu sei quem são vocês. Eu sei o que fizeram. E sei onde moram. Estou avisando. Isso vai parar. Vamos embora. Vamos embora. Sim. O que estão fazendo? Apenas... Tcheretando a sua vida, Kathy. Fazendo o que você está fazendo com a gente. Não é? Saiam da minha mesa. Saiam você da minha vida. Qual é o problema aqui, pessoal? É o chefe dela. Sou amigo dela. E quer se afastar, por favor, e nos contar tudo com calma. O problema é que ela não está deixando a gente em paz. Eu não sei do que eles estão falando. Ela não seguiu alguma festa e disse que vai nos colocar na cadeia. Eles me seguiram. É. Ela contratou um gorila que ameaça nos matar. O quê? Cancelou a vigilância. Cancelei. Ele não era, Tira. Tiras não ameaçam daquela maneira. Era alguém que ela mesma contratou. Como ele era. Eu não sei. Ele estava usando capuz. Não dava para ver a cara dele. Sabe alguma coisa disso? Não. Na verdade, eu não sou de... De fazer ameaça. Tá legal? Mas... Era tudo que eu podia fazer para evitar que meu pai conseguisse... Despedir vocês dois. Então, ouça bem. Se ela não parar de fazer o que ela está fazendo... Eu não vou impedir meu pai. Tá legal? Não. Você não pode fazer isso. Eles devem ser daqui. Não dessa maneira. Então, como? Como? Ontem à noite, eu evitei que eles matassem de novo. Eles serão pegos. Vincent, confie em mim. Eles serão pegos. Antes que matem de novo. Eles foram pegos. E foram libertados. Você não pode se arriscar por isso. É errado. Com os meus próprios olhos, eu os vi matarem. Uma mulher indefesa. Como eu posso fingir que o que vi não aconteceu? Só porque não posso enfrentar o seu tribunal. Eu sei que parece injusto. Isso é injusto. Mas você tem que deixar que eu. Que o meu mundo cuide disso. Eles vieram ao meu mundo. Procurando brincar com a escuridão. Eu conheço a escuridão. Sou seu amigo. E eu sei que não se deve brincar com ela. Quando eles vierem ao meu mundo, estarei lá. Esperando por eles. Quando vierem procurar a escuridão, irão me encontrar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Esta noite tem sido boa? Sim. E aí? A minha? Muito boa. Quer dar uma voltinha com a gente? Talvez. Droga! Ela não mandou ele parar. Chega. Se ela quer jogar, conseguiu. Isso é loucura, cara. Mas talvez tenha razão. Vamos embora. Alô? Alô? Cat Chandler? Sim. Quem é? Sou amiga de Trace Soft. Eu sei uma coisa sobre aquela noite. É melhor conversarmos. Onde você está? Estou na 33 com a Nona. É melhor nos encontrarmos. Tá legal. Diga o lugar. Tem um cinema aqui perto. Estarei aí em meia hora. Quem é Trace Soft? Você nunca ouviu falar dela. Ou de nós. Tem uns diante. Quem é Trace Soft? Tem uns de... Tem uns de... Verão... Tem uns de... Tem um carro. Tem uns... Tem uns de... Tem uns... Vá para dentro! Muito bem, parece que chegamos bem na hora de começar o espetáculo. Pare de brincar. Vamos acabar com ela e dar o fora daqui. O quê? E perder o espetáculo? Ótimo, eu vejo que ela também comprou pipoca. A CIDADE NO BRASIL Eu encontrei ela. O que? O que? Vai a algum lugar? Qual o problema? Não gosta de filmes de perda? Anda, acaba com ela. Não, vamos levá-la para o foco. Está maluco? Eu estou sangrando. Anda, vamos acabar logo com ela. Eu quero... Não, vamos lá. 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 Vamos lá. Viva! Você está bem? Nada. Nada além de loucura. Nada além de sangue. Quando vai parar você? Quando vai parar você? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Se você está bem? Você está bem? Se você está bem? A CIDADE NO BRASIL